Pessoal, hoje é dia de inspiração. Quero ouvir histórias incríveis e verdadeiras lições de vida, como superar obstáculos, persistir nos momentos mais difíceis, alcançar o sucesso. Então você sintonizou certinho. Está no ar o Educação! Minha convidada é a professora da UFRJ, escritora e contadora de histórias, Lúcia Fidalgo. Bem-vinda, Lúcia! Mais uma vez aqui ao Educação, nesse novo formato para contar sua história. Que maravilha, Dani! Dani, é sempre um prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público e falando de educação, que é uma coisa que vive dentro da gente. Para quem gosta muito, a gente tem vontade de falar sempre sobre isso. Então é um prazer estar aqui com vocês de novo para contar um pouco dessa história que vive dentro da gente, que está no nosso nome, que está registrado em nós, as histórias das nossas leituras, das leituras de mundo, das nossas vivências. Tudo isso é educar, né? Tudo isso é falar de educação. Lúcia, então vamos chegar lá na sua infância, porque você é uma pessoa que a gente já conversou várias vezes. E aqui no programa, a gente trata de educação como um processo que começa quando a gente nasce, termina só quando a gente morre, porque a gente está sempre trocando, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa. Então é um processo que não termina. E aí vamos voltar lá para a sua infância. Como é que foi a sua criação? Então, Dani, a minha mãe teve seis filhos, né? A minha mãe e o meu pai. E a gente, você sabe, né? Seis filhos é muita gente, né? Mas ao mesmo tempo que é muita gente, também é muita emoção, é muita história e também muita educação, né? Os meus pais, eles ficaram órfãos. Minha mãe com seis anos e meu pai com sete. Meu pai ficou órfão de mãe. Mas minha mãe ficou órfão de pai e mãe. Então a minha mãe foi criada dentro de um colégio interno de freiras. E ela saiu dali praticamente para casar com meu pai. E a minha mãe contava para a gente, né? Que quando ela chegou em casa com a primeira filha, ela e o meu pai não sabiam nem o que fazer. Então eles foram aprendendo naturalmente, né? O que fazer. E a minha mãe, ela tinha muito... Ela ainda é viva, né? Até hoje, ela tem 96 anos. Ai, que linda! Ela ensinou muito a gente através das histórias que ela contava. Então tudo era história. Era história para comer, era história para tomar banho. Era história de vida mesmo dela, dele. E a gente meio que ia dormir com as histórias, acordava com elas. Então ela tecia, né? Essa colcha de retalhos que cobria, acalentava a gente. E hoje meio que a história se inverteu, né? Porque ela cuidou de mim, agora eu que cuido dela. E hoje eu estava dando banho nela, né? E ela dizia para mim, minha filha, você agora me dando banho. Eu falei, mãe, mas você me deu tanto de banhos. Eu lembro que quando era um dia frio, você falava, vem que eu vou fazer uma água bem quentinha para você. E eu estou fazendo o mesmo para ela agora, né? E o meu pai, ele não era muito de falar, de contar. Mas ele era um ouvinte. Ele era aquele que ouvia. Eu acho que ele também bebia nessa fonte das histórias que ela contava, né? Então eu dizia que ele era um ouvinte. Mas ele tinha uma coisa muito interessante. Nós sempre moramos no Rio de Janeiro. A gente nasceu no Rio de Janeiro. E sempre morou no Rio de Janeiro, né? E meu pai, ele gostava muito da cidade, né? Eu acho que ele era um estácio de sá, assim, sabe? Ele era fácil. Que legal. Gostava de contar as histórias da cidade. Então ele contava de outra forma. Porque ele pegava, colocava todos os filhos dentro do carro. Ele tinha um V-Maguete. Ninguém sabe que carro é esse. É só pesquisar que vocês vão encontrar. Mas o V-Maguete do meu pai subia as ladeiras de Santa Tereza. E ele ia contando as histórias do Rio de Janeiro. Lá do alto. Ele parava lá em Santa Tereza. E a gente ficava observando a cidade. E ele ia contando a história. Ali era mar. Tá vendo? Ele levava a gente até... Eu lembro que ele levava a gente na igreja de Santa Luzia. Pra quem não conhece, vale a pena conhecer. E ele dizia... Sabia que atrás dessa igreja tinha um morro? Onde a cidade começou a ser construída? E eu achava aquilo tão lindo. E acho que é por isso que eu também sou apaixonada em fazer isso hoje com meus alunos. Eu adoro levá-los em visitas a museus. Eu gosto de levá-los ao Oteiro da Glória. De onde meu pai também contava as histórias do Oteiro. Então acho que eles se completavam. Meu pai levava e minha mãe contava. E isso foi muito bom. Nossa, eles eram... Pelo que você está falando, eles eram feijão e arroz mesmo. Uma coisa assim... Muito. Que coisa linda. Agora eu queria te perguntar algo mais profundo até, que é uma percepção sua. A sua percepção ou se você sabe mais dessa história. Você me fala de dois pais órfãos que sofreram com a orfandade. E, ao mesmo tempo, dois super pais. Então, me parece assim. Tem aquela música, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E, a princípio, o que me parece é que eles não tiveram e, mesmo sem ter, eles deram tanto. E, aí, eu queria que você dissesse, se isso confere. E o que você acha que ocorreu para que eles tivessem... Como você acha que, hoje, mais madura, na sua cabeça, que eles conseguiram recursos internos e emocionais até para dar essa educação para seis filhos? Eu acho assim. A gente teve muitos momentos de dificuldade. Eu sei que a gente... Como eles não tinham pais mais, quando eu nasci, eu nem conheci meus avós. Isso é um buraco em mim, sabe? Como eu sou escritora também, eu escrevo sobre isso. Eu adoro escrever sobre isso. Eu tenho um livro que ele ainda não foi lançado, que se chama Meus Dois Avós. Porque eu conto a perspectiva do meu avô por parte de pai e a perspectiva do meu avô por parte de mãe. Que eram muito diferentes. E que eu não conheci. Mas eu conheci pelas histórias que eles dois me contaram. E eles eram realmente opostos. Tanto é que um eu boto um bigode e o outro tem a cara lisa. Eles tinham posições muito diferentes em relação à família. Um, que era o meu avô por parte de pai, ele ficou com os filhos. Ele perdeu a mulher. Inclusive, a irmã mais nova do meu pai, ela tinha só dois anos. E engraçado é que as minhas duas avós morreram de tuberculose. Minha avó por parte de mãe com 29 anos e minha avó por parte de pai com 36. Eram muito jovens. Nossa senhora, avós! E aí o meu avô por parte de pai ficou com os filhos e cuidou deles até eles atingirem a maioridade. Aí sim eles casam de novo. Mas o meu avô por parte de mãe... Era o quê? Uma delícia as pessoas? Conta! Esse tem uma história. Porque, na verdade, ele já tinha uma família. Uma outra família. Isso era muito comum, né? E aí ele segue com essa outra família. E meio que distribui os filhos dessa mãe que morre, né? Dessa minha avó. Eu sei... Ela teve tuberculose, né? Eu não sei se... Dizem que é a doença também da tristeza, né? Que ataca os pulmões. E ela morreu deixando seus filhos pequenininhos. E a minha mãe, então, casa com meu pai e ela... Sabe o que acontece, Dani? Eu acho que eles foram entender o amor que eles não conheceram. Eles não viveram esse amor. Então, eles meio que criaram esse amor deles, né? E foi um amor verdadeiro. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Nunca. Eu vi uma linda história ali, né? Tanto é que ela está viva ainda e ele já se foi. E ela sempre... Há quantos anos de casados? 51. Nossa! E a minha mãe diz, eu preciso ir para encontrar o meu chiquinho. Ela tem certeza que ela viverá essa história de amor que eles viveram. Então, é realmente isso que você disse, né? Eles construíram uma história que eles não sabiam como, né? Eles não sabiam como fazer porque eles não viveram isso, né? E eles deram para a gente todo esse amor. E é engraçado porque quando a gente vai se relacionar com as outras pessoas, quando a gente casa, né? A gente vem e encontra uma outra pessoa totalmente diferente. De uma história totalmente diferente da sua. E começar a encaixar essas peças é difícil, né? Como a minha mãe e o meu pai tinham a mesma história da falta, eu acho que eles se encaixaram e construíram aquilo que eles nunca tiveram e deram para os filhos. E aí a gente encontra pessoas totalmente diferentes. Eu aprendi, por exemplo, na minha casa, sobrava amor, mas faltava muita coisa. Porque era tudo muito dividido. Seis filhos, né? Era tudo difícil, mas amor assobrava e aí meio que entornava. Então, muitos amigos nossos gostavam de ir para a nossa casa porque ali tinha sobra de amor. Que coisa maravilhosa, que testemunho maravilhoso. Era uma casa quente disso, né? A gente almoçava. O almoço de domingo era delicioso porque a gente sabia que ia comer frango assado com batata frita, arroz, feijão, farol. E que naquele dia a gente ia poder tomar refrigerante. Porque isso não era comum, né? Nas casas. Sim, não. De jeito nenhum era comum. Eu tomava também refrigerante em ocasiões, assim, especiais. Não era uma coisa... Mas era tudo muito doce. A minha mãe fazia as nossas roupas de festa junina. Estamos em época de festa junina. Ela fazia as roupas. Ela fazia as nossas fantasias. O meu primeiro livro, Dani, é todo feito pela história da minha mãe. Porque eu escrevi uma história chamada É Com Essa Que Eu Vou, que eu conto a história de um baile de carnaval, onde uma menina resolve revolucionar. Porque ela está cansada de usar aquelas fantasias de fadinha, bailarina, ciganinha. E ela vai para um concurso e ela quer ganhar esse concurso de qualquer jeito. E ela, então, escolhe uma fantasia super excêntrica. Que eu não vou contar para vocês. Vocês vão ter que ler o livro. Eu estava aqui pensando qual a fantasia, qual a fantasia, qual a fantasia. Isso, aleato, para você saber. A minha mãe fazia isso. Ela fantasiava o meu irmão de tirolês. Que ninguém deve saber o que é mais. Aham, meu irmão se fantasiou de tirolês. A gente ia de cigana, de baiana, e ela fazia todas as fantasias iguais. Eram quatro meninas e dois meninos. Então, era tudo muito amor, né? O amor... Sem o amor, eu nada seria. Nada. Olha, eu vou te... Eu vou te falar uma coisa, Lúcia. Que importância tem o seu depoimento nesse momento que a gente vive de tanto ódio, de tanta briga, de tanto descrédito, né? De não acreditar que a gente vai... Que a humanidade vai ter um futuro. Tem gente que não acredita mais na humanidade. Várias coisas que a gente vai vendo, né? Assim, até memes nas redes sociais. Lá com a evolução do homem, aí falando volta. Mas quando a gente escuta depoimentos como o seu, a gente não tem essa vontade de voltar, não. A gente acredita que a gente está indo e que tem muita felicidade, tem amor, tem gente que ama, tem gente humana, tem gente muito bacana por aí. E famílias, verdadeiras famílias, envoltas nisso, que é o mais importante. Você falou, faltou tanta coisa, mas o amor transbordava. E era isso que atraía as pessoas. Como isso foi importante. Como eu vejo no contato com você e nas entrevistas que eu já fiz com você, essa questão do amor, como você é uma pessoa amorosa. Então, tudo tem a ver com a sua educação. É verdade, você tem toda razão. Tudo tem a ver com a minha educação. Eu acho que tudo tem a ver com a nossa educação. E assim, eu sei que a dor de cada um é de cada um. Quem sou eu para julgar a dor, né? Eu não sou ninguém para isso. Mas eu vejo que a minha mãe foi muito abandonada. Ela foi abandonada várias vezes. Meu pai não, porque o meu pai foi criado pelo pai, né? Mas a minha mãe foi abandonada, abandonada mesmo. E ela se tornou uma pessoa tão carinhosa. Até pessoas que depois abandonaram ela, ela deu o amor em troca. Então, eu acho que isso é da tua essência, né? E ela sempre disse isso para a gente, né? Ama a vida. Ama o que você tem. Eu aprendi que com pouco a gente faz o muito. E eu aprendi também, porque eu convivi muito próximo de pessoas com muito dinheiro e com pouquíssimo amor. Como esse amor era muito melhor. Essas pessoas, às vezes, diziam para mim, que eram muito próximas a mim. Elas diziam, eu daria tudo para ter o que você tem e não ter o que eu tenho, que me faz a menor falta. Então, eu acho que o amor é tudo mesmo, né? Ou se não é tudo, ele é muito. Eu acho que ele revoluciona. A gente precisa amar. É preciso amar como se não houvesse amanhã, né? O amanhã vem. Mas se a gente tem amor, é tudo tão melhor. E outra coisa, se dinheiro resolvesse tudo, trouxesse mesmo felicidade, não teria gente rica cometendo suicídio. Sim. Mesmo que seja um suicídio paralelo, como se drogar demais, beber demais, né? Os exageros, né? Os excessos. Todos esses excessos, né? Para fugir do quê, né? Eu acho que a minha mãe não fugiu da falta dela. Ela mergulhou no amor. No amor por um homem, no amor pelos filhos, no amor pelos netos e hoje pelos bisnetos, né? Um momento difícil, um momento difícil, assim, da sua infância que você lembra. Pode ser na escola, pode ser em casa. É um momento difícil. E você sofreu bullying na escola? Eu não sofri bullying na escola. E eu odiava que fizessem isso. Eu sempre super protegia as pessoas. É o amor. É o amor. Então, se eu sentia que alguém sofria isso, eu me metia na frente para tomar a bala. É. E essa tua atitude? Vamos falar do outro lado. De se meter na frente para tomar a bala, que você fez quando criança. Ao longo da sua vida, como é que isso se desenvolveu? Ou seja... Eu vivo tomando bala, Dani. Era isso que eu queria saber. Você vive tomando bala? Eu vivo tomando bala. Porque eu me preocupo muito com os outros. Até minhas filhas falam, mas você se preocupa demais com os outros. Cuida de você. Você já criou suas filhas. Cuida de você, mãe. Mas eu estou sempre querendo cuidar de alguém. Porque eu acho que eu fui tão cuidada, assim, por essa mãe, né? Eu acho que eu fui uma privilegiada nisso. Então, eu até hoje... Eu agradeço todos os dias quando eu acordo, quando eu me deito. Eu sou muito grata à vida, né? Então, eu tomo bala até hoje, né? Se eu sinto que o outro vai tomar, eu me meto na frente para tomar no lugar dele. Mas eu acho que às vezes eu me ferro. Vou confessar. Porque eu vou fazendo tudo para todo mundo, né? E aí, quando eu me vejo, eu estou acabada. Estou baleada. Estou baleada, cheia de furo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Com certeza. Com certeza. Posso te dizer. Às vezes, eu me vejo... Eu me vejo como Davi, assim, né? Aquela armadura que não cabe em mim por eu ser tão pequena. Mas a certeza de que eu vou vencer, eu me torno grande e eu venço gigante, assim. Com uma pedrada certeira, né? Mas você não vai com armas. Não, eu vou com a pedra. Eu vou com a certeza de que eu vou vencer. Então, assim, eu continuo na luta, né? Mas eu tenho que me policiar um pouco de tomar tanta pedrada e tanta bala. Isso é ótimo. Mas eu me lembro uma vez que eu fiquei muito furiosa com a minha mãe. Porque ela... Eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu não me lembro nunca de ter apanhado dos meus pais, nunca. Ela dizia assim, olha que eu vou bater, corre que eu vou bater. Ah, que gracinha. Mandava... Avisava e mandava correr. Linda, linda. Avisava e a gente se escondia na cama dela, que era enorme, embaixo. E ficava escondidinha lá no fundo, porque aí a vassoura não chegava. Ela pegava a vassoura com o cabo quebrado, porque aí não dava lá. Ela... Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. É porque ela não queria, né? Não queria. Ela não queria. O meu pai também nunca... Não me lembro de nada dele ter aumentado a voz ou de ter brigado. Não existia isso muito com a gente. Eu acho que porque era muita conversa também, né? Eu tenho uma irmã, que hoje ela não mora no Brasil, ela mora no Canadá, e ela sempre foi bem mais elevada que eu. Ela tomava umas broncas maiores, assim. Ela tinha uns castigos. Mas eu não lembro, assim, Dani. Realmente, isso não ficou marcado em mim. Que coisa linda. Como é bom a gente ver... O pessoal fala... Ah, filme... Filme com um final feliz, que todo mundo é feliz, e água com açúcar. Mas a vida também pode ser água com açúcar e um açúcar delicioso. Pode. E sem muito dinheiro, sem ostentação, porque não tinha mesmo. Não tinha. Eu estava até me lembrando de uma época que a minha mãe, né? A gente estudava num colégio, e nesse colégio era um colégio de freiras. Todos nós tínhamos bolsa, né? E nessa época, minha mãe e meu pai estavam com muita dificuldade, e ela não tinha dinheiro, eles não tinham, para comprar o material escolar e os uniformes de seis filhos, né? E aí a minha mãe falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ela passou pela loteria esportiva, e tinha um jogo que era dos 13 números do futebol. Tinha a zebrinha. Vocês não são desse tempo, mas eu sou. E aí a minha mãe jogou lá, né? O dinheirinho que ela tinha, e ela fez os 13 pontos. Não, eu lembro da zebrinha sim, Lúcia. Lembro, lembro. Tinha a zebrinha bonitinha. Ela fez os 13 pontos, Dani, e ela conseguiu comprar todo o material, todos os uniformes. A gente comprava lá na cidade, no centro da cidade. A gente parece novela, Lúcia, se você não estivesse me contando. Mas ela não teve dinheiro nem para voltar, nem sobrou dinheiro para ela voltar, ela teve que vir andando, porque só deu para comprar o que ela precisava. Então é isso, eu acho que a gente tem que acreditar, acreditar muito. E aí eu vou tocar num assunto bem delicado, mas eu preciso focar nesse assunto, porque você, eu sei que você tem muito para compartilhar com a gente em relação a isso. Uma pessoa, e eu acho que essa pode ser a explicação, uma pessoa ligada à vida como você é, que ama a vida, criada no amor, como foi para você conseguir, e você acho que ainda está, elaborar lutos, elaborar um luto, por exemplo, o último luto que você elaborou. Como é para você lidar com isso? Ou seja, uma educação com muito amor, na nossa cultura, nessa nossa cultura que não nos prepara para o luto, ela pode, de alguma forma, ter um impacto muito forte nesse momento e tornar esse momento, vamos dizer, mais difícil? Se é que a gente pode dizer isso, porque não dá para medir dor, não dá para, não tem como mensurar isso. Mas você, como é que você faz uma análise dessa situação do luto numa família de puro amor, de muito amor? É muito difícil, Dani, porque a gente não quer se afastar de quem a gente ama, e a gente tem essa ideia da presença, do tocar, a gente quer tocar, a gente quer beijar, a gente quer ouvir a voz, ainda mais quando são pessoas muito próximas, eu perdi três irmãs, uma atrás da outra, eu perdi em 2020 a minha irmã de sangue, eu perdi em 2021 outra minha irmã de alma, e agora 22 outra de alma, e é difícil lidar com isso, é muito difícil, porque a gente ama demais e a gente quer muito isso, mas assim, eu tenho toda essa questão da espiritualidade, de Deus junto a mim, e eu sempre tive essa certeza de que um dia tudo acaba, a gente precisa trabalhar isso na gente, que o fim tem que acontecer, é difícil, mas eu te digo que dói, eu tenho dias que eu choro, que me dá uma saudade imensa, mas depois eu olho para o céu e digo, vocês tiveram aqui o tempo necessário, a gente tem que acreditar que o nosso tempo, ele se esgota, ele se esgota, eu acho que a gente vem com uma missão, eu acho que todo mundo vem com uma missão, quando essa missão acaba, está na hora de você ir, está na hora de você voltar para a casa do pai, que eu creio, que eu acredito, então eu acho que dói muito, dói, mas eu trabalho com essa certeza de que tudo finda, você sabe que eu trabalho com criança, que eu adoro, na verdade hoje, eu sou professora da UFRJ, mas eu procuro estar sempre perto das crianças, então eu faço trabalho voluntários, em ONGs, que eu possa estar com elas e elas entendem muito melhor que a gente, esse entendimento da morte, da passagem. Porque ainda não foram, não foi cristalizado nelas toda essa nossa cultura de desespero diante da morte. Acho que a gente fica muito desesperado, a gente fica muito, assim, presa às coisas, as crianças, elas são mais livres, quando você me perguntou como que eu queria que me apresentasse, eu sempre tenho vontade de me apresentar de outro jeito, mas eu não tenho essa coragem das crianças, porque quando eu peço para elas se apresentarem, elas falam, eu sou Felipe, que gosta de cavalo e ama a natureza. Então se apresenta, se apresenta, Lúcia. Então, Dani, eu sou a Lúcia, que ama viver a cada dia, que ama contar as histórias, que ama ser professora, essa sou eu, essa sou eu. Isso aí, é a melhor forma de se apresentar. É a melhor forma, porque os títulos, eles são passageiros, eles não importam muito, as crianças se apresentam de formas tão divertidas que eu falo, eu preciso aprender com elas. quem trabalha com educação tem que aproveitar esse momento. É uma delícia. De aprender com o outro. É uma delícia. Vamos para frases. Teve alguma frase, seu pai, sua mãe, que vem grudada na sua cabeça, do seu pai, da sua mãe, que você não esquece nunca, que você usa naquele momento. Frase de sabedoria. Frase de sabedoria. A minha mãe falava algumas quando eu era adolescente. Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Eu falava, morri. Mas isso é muito subjetivo, mãe. Não é bem assim. Olha, Lúcia, você vai ganhar fama sem deitar na cama. Mas é incrível. Essa coisa de amizade, eu acho que tem um fundo de verdade, porque ali você troca influências e conversa com a pessoa e realmente você tem razão nesse sentido que é tudo tão subjetivo que às vezes, claro que você já deve ter passado por isso, que você olha uma pessoa e olha a outra e fala assim, essas duas pessoas são amigas. Como é que fulana ou fulano consegue ser amigo daquela criatura? Já passou isso pela sua cabeça? Você fica assim, como é que aquela pessoa e às vezes acontece comigo, essa pessoa é tão legal, é tão não sei o quê, é tão não sei o quê, essa outra é tão estranha, é tão meio grosseira, meio não sei o quê. Cara, como é que elas duas são amigas? É, como é que junta ali, né? Só que assim, eu faço essa pergunta, só que eu mesma a sua resposta, porque eu tenho vários tipos de amigos completamente diferentes de mim, eu sempre fui assim, de ter vários grupos, andar em vários grupos, entendeu? Eu gosto de diversidade, assim, de conhecer várias pessoas diferentes, enfim, que conversem com lados meus diferentes, eu tenho isso. Não sei se é o seu caso também, por gostar de contar tanta história. Eu sou muito assim, eu gosto de andar por vários caminhos, eu ando com várias pessoas, eu falo com todo mundo, eu falo em todos os lugares, eu durmo em qualquer lugar, eu sou aquela que só precisa, nem precisa levar o travesseirinho, porque qualquer coisa vira travesseiro. Ah, tem uma... Fala, fala, fala. Eu sou assim. Não, não, eu sou assim, né? Tem uma história que é linda que eu ouvi uma vez você contar, que eu queria que você contasse novamente, que é do seu avô, tem um muro, tem história, tem desenho, alguma frase, alguma coisa no muro. Não, na verdade, foi uma professora que me contou, a Dani, numa das formações, eu vi por formação, né, pelo Brasil todo, e eu estava em Minas, numa cidade que eu não me lembro, não me recordo mais, mas não era Belo Horizonte, uma cidade menor. E uma das professoras veio depois da minha fala conversar comigo, né? E ela estava me dizendo que ela tinha um avô, né, na cidade dela, que ela gostava muito desse avô, e esse avô morava distante. Então, ela era menina ainda, e ela ficava esperando esse avô chegar, e ele vinha de trem. Então, ela subia na laje da casa, porque ela sabia quando ele ia chegar, e via a Maria Fumaça lá de fundo, e ela ficava tão emocionada, e o coração dela batia forte, porque ela sabia que o avô chegaria. E aí, ela corria até a estação, e ele vinha em silêncio, porque ele pouco falava, ele não tinha muita instrução, e ele chegava com uma malinha de madeira, com um paletó, que era o único que ele tinha, e ele, quando ele abria aquela mala, era para ela um sonho, porque ele tirava uma porção de pincéis, e também de tintas coloridas, e ele ia pintar o muro da casa, que já estava esperando por ele. Naquela pintura, ele ia contando todas as histórias que ele tinha vivido naquele ano na cidade dele, porque ele era coveiro, ele era coveiro, e como coveiro, ele sabia a história de todo mundo, e ele ia pintando tudo ali no muro, e quando terminava a pintura, estava na hora de ele voltar para casa. E ela, então, ficava com o avô dentro dela, lendo as histórias dele através das imagens que ele pintava. Eu achei aquilo tão poético, tão lindo. Eu falei para ela, escreve essa história, porque essa história é tão linda, e é tão sua, né? E ela falava, ele não trazia nada, mas ele trazia tudo, e é isso. A gente, às vezes, acha que não está dando nada, mas a gente está dando tudo, e às vezes esse tudo que a gente tanto sonha é nada. Então, a gente tem que começar a pensar o que é tudo e o que é nada, né? E o que a gente veio fazer aqui, e o que a gente deseja dessa vida. É preciso pensar nisso, muito. O que você... Tem alguma coisa na tua criação que você não repetiu com as suas filhas, que você falou, não, isso aqui não foi legal, e isso aqui eu não quero repetir? Ah, sim, teve. Muita coisa. Uma coisa que a minha mãe... Por exemplo, eu tive filhas gêmeas, né? Minhas filhas são gêmeas. Só que hoje elas já têm 29 anos, já estão mulheres casadas, já estão fazendo as famílias delas. A minha mãe era muito presa a nós, né? Eu não, eu sempre fui... Pô, virginiana, com ascendente e em câncer, mas lua em aquário, não dá para prender filho, né? Eu criei minhas filhas para o mundo. A minha mãe não me criou muito para o mundo. A minha mãe queria muitos filhos na barra da saia dela. Eu não, eu nunca quis filho na minha barra da saia. Eu sempre ensinei elas a viver e sobreviver. Se tivesse que viver, viver com tudo de bom, viveríamos. Mas se tivéssemos por que sobreviver, teríamos que ser muito esperta para isso. E acho que isso eu fiz bem diferente da minha mãe, né? Tanto é que às vezes na análise, né? Eu falo para a minha terapeuta, nossa, mas elas são tão duras comigo às vezes. Ué, mas você também foi dura com elas. Então, você vai esperar o que agora, né? Então, a gente tem toda essa liberdade de às vezes não se falar, só se falar pelo zap. Ficar uma semana só se falando pelo zap. Nem se ver, nem se falar pelo telefone. E a minha mãe fica, mas você não fica com saudade das suas filhas? Hoje ela não fala mais tanto, porque eu não tenho muita essa noção. Mas até por pouco tempo ela falava. Então, isso eu não repeti mesmo. Porque eu, grávida, com elas duas, eu vivia viajando pelo Brasil. Quando elas nasceram, com seis meses, eu já estava viajando a trabalho e deixava elas. Elas ficaram na creche de sete às sete. Minha mãe achava isso o absurdo maior do mundo. Mas eu tinha certeza que eu estava fazendo o melhor. E as minhas filhas hoje falam, mas você fez o melhor por nós. E você não quis repetir, obviamente, porque você não achou legal. E por que não foi legal? Em que te prejudicou, assim, na prática, essa proteção, essa coisa de da sua mãe participar, assim, bem intimamente da sua vida? Porque eu acho que a gente tem que aprender a se virar. Eu acho que o mundo é diferente da casa. O mundo é cruel às vezes. E essa coisa da minha mãe, ao mesmo tempo que era linda dela ser super galinha, protetora, mas era preciso também liberar a gente. Para que a gente aprendesse a crescer, a tropeçar, a machucar. Acho que isso é muito importante, isso. Acho que senti um pouco de falta. Mas como isso está na minha essência, eu fui sempre muito largada. Por isso que ela falava, olha, diga com quem andas, que eu te direi quem és. Porque eu sempre fui para o mundo. Mas isso foi da minha essência, assim, não da criação dela. Ela não me ensinou algumas coisas que eu aprendi sozinha. Por exemplo, ela dizia, não, não aprende a cozinhar, porque não é legal. E eu acho o máximo. Eu aprendi tudo sozinha. Pode dizer a mesma coisa. Não queria de jeito nenhum. Brigava se eu entrasse na cozinha. Eu não vou te ensinar. É perigoso. Até porque um dos meus irmãos, o mais novo, se queimou. Quando ele era pequeno, minha mãe ficou muito traumatizada, entendeu? Então ela não deixava a gente chegar na cozinha. E eu sou uma cozinheira nata. Eu amo cozinhar. Eu cozinho, assim, eu me envianto os meus pratos. Eu sou a festa de babete. A própria. Me diz uma coisa, Lúcia. Como você supera as dificuldades? Lembra de uma dificuldade da sua vida, de uma coisa muito complicada para você? Como é que é? Quais recursos? Quais recursos você utiliza? O que passa pela sua cabeça para superar essas dificuldades? Bom, primeiro, eu tenho que confessar. Eu sou muito ligada a Deus. Deus faz muito parte da minha vida. Os maiores problemas que eu enfrentei, eu dividi com Ele. Era eu e Ele, tete a tete, sabe? Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com Deus. Deus. Deus era quem eu recorria, assim, quando eu olhava para o céu e falava, e agora? Quando eu me separei com as minhas filhas muito pequenas, elas tinham sete para oito anos, e eu me fiz sozinha com elas, e agora eu preciso botar elas debaixo do meu braço e seguir e fazer delas duas mulheres corajosas, valentes. E tudo isso aconteceu. E eu vou te confessar, muitas vezes você está sozinha, você não tem ninguém, mesmo tendo todo mundo. É verdade. Eu e Ele. Era eu e Ele. Então, assim, eu vivi várias dificuldades, onde... Várias dificuldades, assim, também, pô, quando eu... Eu trabalhando, né, para sustentar elas, e eu querendo dar o meu melhor, porque eu sempre investi na educação delas, sempre eu quis dar a melhor escola, a melhor universidade, a melhor estudo fora do Brasil, até isso eu pude dar, tudo com o meu trabalho, e era um trabalho incerto. Mas eu tinha certeza... Eu tinha esse vínculo com Deus, muito forte. Então, assim, caramba, e agora? Mês que vem eu não tenho dinheiro para pagar. E aparecia um trabalho, sabe? Caramba, Luz. É, foi muito forte. Isso é até hoje. Esse vínculo é muito forte. Teve algum momento na sua vida que você falou aquela coisa, né? Tipo, poxa, você me abandonou, tipo, né? Que até Cristo teria dito... Enfim, normal, porque nem sempre o que a gente quer é o que vai ser melhor para a gente. Isso é fato. Já teve algum momento, assim, para você? Eu nunca disse por aí que você me abandonou. Não, mas sim, esse sentimento, assim, de caramba, não está me ouvindo? Eu briguei. Eu falei, olha... Eu chorava, canta, disse, olha só, você quer o quê? Que eu me ajoelho, que eu chore, que eu grite, que eu berre. Vem me escutar, quer que eu grite? Eu vou gritar. Teve? Porque acho que tem com todo mundo, né? Mas acho que, assim, eu sempre tive essa alma de guerreira, assim, não vou desistir, eu vou lutar até o fim, eu vou conseguir, eu vou vencer. Acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa encontrar essa força dentro da gente. Novamente, eu digo, a dor do outro é do outro, quem sou eu para julgar? Mas, assim, foi essa... Eu também já tive dores, né? E essa dor foi minha. Foi minha. Eu não dividi com ninguém. Mas eu lutei. Eu luto até hoje. Não é fácil. Não é fácil viver, né? Não é fácil dizer viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? É claro que todo mundo quer ser feliz, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil. É trabalhoso. É mais fácil ser infeliz, porque aí é só você sentar no meio da rua e não fazer nada. Eu acho que é muito mais fácil você vestir a coraça da tristeza, daquele personagem. Ó, vida. Ó, céus. Ó, infelicidade. Eu não quero essa coraça para mim. Mesmo que esteja muito difícil, eu quero outra coraça, né? Eu quero vestir outra capa. O meu personagem tem que ser outro. Eu quero isso, né? Não estou dizendo que é fácil. Não é. Mas é de luta. É de muita luta. É de desejo, né? É de vontade. Desejo, de vontade, sim. Não quero, não quero, não vou desistir, acredito e é por aí. Esse trabalho mesmo com a educação, com a leitura que você sabe que eu faço, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que eu não desisto, né? Mesmo com as pesquisas, mesmo com resultados. Se a gente desistir, como é que vai ser isso, né? A gente tem que continuar lutando. É isso que eu queria tocar. Eu queria tocar nesse assunto com você. Você falou trabalho de formiguinha. A gente está num momento, e Bauman também fala disso quando a gente lê lá a modernidade líquida e tal, de tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem, a gente quer informação rápido, a gente quer muito para ontem. Enfim, como é que você se sente nesse momento mundial de tudo para ontem fazendo um trabalho de formiguinha? Ou seja, fazer um trabalho que não é tudo para ontem, que não é tudo, tudo é formiguinha, ou seja, é pouquinho, não é o mundo inteiro fazendo, nem metade dele, quem me dera. E fazer um trabalho assim, que talvez você, claro, você vê o resultado dele todos os dias, porque você está na interação ali, com o seu aluno, enfim. Mas que você não veja efetivamente a grandeza desse teu trabalho, do resultado desse teu trabalho, porque vai ocorrer num futuro que você não vai estar aqui, que a gente não vai estar aqui, e possivelmente, e infelizmente. Como é que é para você viver nesse mundo, num mundo que quer tanta pressa, você fazendo um trabalho que é devagar, que é persistência, que é acreditar, porque você não vê um boom, resultado assim na hora? Então, isso é muito difícil, acho que isso atrapalha demais, esse para ontem. Estressa as pessoas, muitas vezes você faz de qualquer jeito, você tem que ser aquela mulher polvo, homem polvo, atirando para todos os lados, e isso é muito complicado, eu acho que isso é uma coisa muito ruim da nossa sociedade, a gente precisa do ócio, a gente precisa do momento de descanso, do momento de reflexão, de parar, pensar, então isso, eu sinto muito isso, isso me incomoda muito. Quanto a essa certeza de que eu não vejo os resultados agora, olha só, Dani, eu também não tenho só vitória, eu tenho muitas derrotas, as derrotas, elas fazem a gente repensar também, e às vezes a derrota também não é nem culpa minha, às vezes as pessoas não entendem muito o que você quer dizer. A gente não controla tudo, então essa coisa é culpa. As pessoas não entendem muito o que você quer dizer, porque às vezes ela não tem a sua essência, o teu feeling, a tua leitura, o teu entendimento, mas lá para frente, às vezes eles vão perceber como foi importante aquela conversa sua, aquela aula, aquele bate-papo, aquela história que você contou, então eu acho que é isso, às vezes o start não vem na hora, ele vem depois com o tempo, é esse tempo que a gente não está dando para o outro, a gente quer resultados imediatos, a gente quer resultados matemáticos, de números, eu não gosto muito disso, o melhor leitor para mim não é aquele que lê uma porção de livros, aí eu leio 30 livros por mês, para mim é aquele que se aprofunda, é aquele que lê nas encelhinhas, é aquele que contextualiza, não me importa se você lê um ou se você lê dez, mas como é que você lê? Que degusta, que consegue realmente... Acho que esse mundo precisa da observação que a gente perdeu, do contemplar, eu sou uma pessoa que ainda contempla muito as coisas, nada para mim, um dia nunca é igual ao outro, porque para mim ele sempre vai ter uma coisa especial, porque os meus olhos, eles gostam de ver, e meus ouvidos gostam de ouvir, eu não gosto de passar pelas coisas com rapidez, eu preciso saborear, senão não dá para viver aqui não, Dani, e eu tento passar isso para os meus alunos, vai, saboreia o que eu estou te dizendo, na hora de ler, eu não lê corrido, lê sem pressa, lê saboreando as palavras que você está dizendo ou que você está ouvindo, então eu sou uma pessoa muito observadora, eu sempre fui assim, meu pai dizia, a Lúcia é uma contadora de história, eu era pequena ainda, nem sonhava em ser. Nossa, meu Deus, olha como é que são as coisas, Lúcia, você é luz, quando você fala, que delícia ser seu aluno, sua aluna, que delícia, imagina uma professora falando isso, eu volto, eu tenho uma capacidade muito grande de voltar, de realmente sentir o meu sentimento naquele momento, como se eu conseguisse mesmo voltar para a infância, ou para o momento que eu quiser, que eu pensar, e quando eu penso na minha infância, eu penso lá, é tão gostoso, eu me sentia tão bem na escola, com os meus lápis, com a minha mesinha, e eu tive professoras muito boas, eu lembro de algumas professoras, e estou fazendo uma associação com você, que delícia a sua aula, que coisa gostosa. A gente está indo para o finalzinho do programa, Lúcia. E eu queria saber de você, que pena, exatamente, e eu gostaria de saber, claro que você é uma pessoa rica de histórias, cheia de histórias, mas pode ser uma mais recente, que você lembre, ou uma mais antiga, que tenha realmente ficado na sua memória, mas eu queria que você contasse uma história para a gente, a gente ainda tem tempo para isso, uma das histórias que mais te ensinaram, que você ganhou uma lição de vida, pô, passei por isso, e aprendi que assim, assim, assado, ou que eu estava certa, e assim, ou que eu estava errado, ou que eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Então, Dani, eu não vou nem contar, mas eu vou falar sobre essa história, porque essa é uma história que eu gosto demais, eu conheci ela já adulta, não foi na minha infância, eu nem conto ela, mas eu falo sobre ela, e eu uso ela muito nas minhas aulas, porque eu gosto muito desse autor, é o Eduardo Galeano, e essa história está no livro dos abraços, e a história se chama O Mundo, eu não me preparei para contar ela para você, porque contar também tem um preparo, mas eu falo sempre sobre ela, porque é a história de um homem da aldeia de Neguá, e ele vai olhar o mundo de cima, ele está investigando isso, ele está na curiosidade de ver como é o mundo de cima, e quando ele olha, ele vê e ele diz, o mundo é um mapa de fogueirinhas, e ele compara todos nós a fogueiras, e eu acho tão linda essa comparação, e eu me vejo assim, às vezes eu sou uma fogueira que queima bravo, forte, às vezes eu sou uma brasinha que está quase se apagando, e às vezes venho com força total, esse fogo se acende, não importa, ele diz, você pode ser qualquer uma dessas fogueiras, umas queimam forte, outras queimam fraco, e ele disse que o importante é a gente pegar fogo, eu acho essa história tão linda, eu acho que o que importa é a gente ser fogueira, é ser luz na vida dos outros, na nossa própria vida, é aquecer o coração de quem precisa, e aquecer o nosso, eu acho que essa simbologia do fogo, da fogueira é tão lindo, e eu lembrei dela porque é noite de São João, ou já foi noite de São João, as noites frias que a gente precisa se aquecer, que a gente está vivendo, e nesse momento que a gente precisa tanto dessa simbologia do fogo, e é por isso que eu queria que vocês lessem essa história, e lessem esse livro dos abraços, que ele é de verdade um grande abraço desse autor primoroso chamado Eduardo Galeano, o livro dos abraços, e principalmente a história O Mundo, e é essa a história que eu queria compartilhar com vocês. Ah, que delícia! Para finalizar, Lúcia, o que você acha que a gente está precisando aprender? O que eu acho? Nossa, que responsabilidade, eu também estou precisando aprender tanta coisa. É que nós, nós estamos precisando aprender. Eu estou precisando aprender, não sei se vocês estão, mas eu estou precisando a ter paciência, eu estou precisando aprender a ser branda e pacífica, eu estou precisando aprender a esperar, a não julgar, eu estou precisando de tudo isso, eu estou precisando aprender a amar cada vez mais, olha só como eu estou precisando aprender tantas coisas, e eu estou precisando tanto disso, que eu às vezes até brinco com meus sobrinhos netos, sobre os sentimentos. Eu adoro, eu adoro um filme que fala sobre os sentimentos, e eu brinco com eles, eu falo, vamos fazer os bonecos? O boneco da angústia, o boneco da raiva, o boneco do medo, o boneco... E aí eles fizeram os bonecos, e botaram de papel mesmo, coloridos, na cama deles, e toda vez que eles acordam, eles levantam o boneco, como é que eles estão se sentindo naquele dia. Você transforma tudo em situação gostosa, Lúcia, tudo, tudo, tudo. Isso tem dado certo na relação deles com a minha sobrinha, com a mãe deles, porque eles falam, qual é o boneco que está mandando hoje? Aí eles botam, boneco da raiva, raiva do quê? E aí vai conversando sobre os sentimentos. E como é bom a gente acolher os sentimentos, conversar com eles, não adianta negar. E entender que eles vivem dentro da gente, e que a gente pode transformá-lo. Pode ser que a gente acorde com raiva, mas essa raiva no final do dia vire amor, vire a paciência. Ou não, ou a raiva está lá mesmo, é o lugar dela. E também eu falei com a minha sobrinha para ela não botar a raiva de cor vermelha. Por que a raiva tem que ser cor vermelha? Bota ela de verde. Vamos acabar com essas convenções. E foi muito legal essa experiência. Então, acho que eu estou querendo aprender essas coisas. Eu estou precisando aprender a ser branda e pacífica, a lidar mais com os meus sentimentos. Acho que a gente precisa disso. E aí, com a brincadeira, isso sempre dá certo. As histórias me povoam, elas fazem parte de mim. Toda história minha vira uma história para eu contar ou para escrever. As minhas histórias que eu escrevi, todas têm um pedaço de mim. Claro que tem. O pedaço de histórias que eu vivi. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu, às vezes, ou estou muito dramática, ou às vezes estou muito engraçada, ou às vezes estou muito triste. Humana. Humana. Lúcia, que delícia conversar com você. Eu sabia que seria assim. Eu poderia ficar escutando você aqui mais não sei quantas horas. muito obrigada por você ter aí separado um pedacinho de tempo para conversar com a gente, para compartilhar tantas lições de vida. Ah, eu que agradeço, Dani. É sempre bom. Eu sou uma faladeira. Ah, adoro. O Lobato se inspirou em mim. Eu tomei a pílula falante e nunca mais parei de falar. Eu gosto muito de falar. Eu acho que a palavra, ela voa longe, né? E eu gosto muito de fazer isso. Eu que agradeço o tempo de vocês. Agradeço você pelo convite. Agradeço a sua equipe, sempre maravilhosa, sempre atuante. Obrigada, Dani. de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. E você me espera aí que eu já vou voltar, só vou me despedir da galera que está em casa. Pessoal, um beijo enorme para vocês que estiveram com a gente até agora, acompanhando esse mergulho incrível nessas histórias sensacionais. Segunda que vem tem mais às nove horas da noite. Beijo, educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri